Maria passa à frente. Da minha vida e da minha saúde. Reza, pede. Está presente de saúde? Fala isso novamente comigo. Maria passa à frente. Da minha vida e da minha saúde. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria passa à frente. Do meu trabalho e da minha vida financeira. Tem muita gente nesse nosso país vivendo momentos muito difíceis. Muito difíceis. que foi consequência da perda de um emprego. E ali você se apavorou com a situação. Por outro lado, tem tanta gente que está me escrevendo e dizendo, D'Auxílio, estou acertando minha vida financeira. Se você está se acertando, se você está ainda num momento anterior de dificuldade, D'Auxílio, estou acertando minha vida financeira. Maria passa à frente do meu trabalho e da minha vida financeira. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A sua casa, tem alguma situação na sua casa que está precisando da proteção mesmo de Nossa Senhora? Maria passa à frente da minha casa e da minha família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Seu relacionamento está bem, está, Dalcides, está uma maravilha. Então, você vai agradecer e dizer, Nossa Senhora, passa à frente desse relacionamento e mantém esse relacionamento assim, me ajuda. Ou se você está me dizendo agora, ixi, tocou no ponto. A coisa está ruim, Dalcides. Vamos rezar juntos? Maria passa à frente. Da minha vida afetiva, das minhas emoções e dos meus relacionamentos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tem alguma coisa que você está precisando e que você diz é impossível? Você já chegou a essa conclusão? Humanamente você chegou a essa conclusão? Então, se você tem alguma situação que você diz, eu acho que é impossível. É você que eu quero rezando comigo. Diga assim, Maria, passa à frente dos meus impossíveis. Passa à frente da minha fé. Você repete comigo? Maria, passa à frente dos meus impossíveis. Passa à frente. da minha fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E você foi pedindo a proteção de Nossa Senhora. e agora eu venho com aquele momento que para mim está sendo muito novo e muito especial. Nós vamos pedir a proteção dos anjos. São Miguel Arcanjo, São Miguel Arcanjo, poderoso protetor. intercede pelo meu lar. Eu peço, São Miguel, proteja todos os meus entes queridos. Deus, vai à frente, guiando os caminhos, trazendo paz, trazendo amor, alegria. poderoso São Miguel, vai à frente na batalha, afastando todos os males da minha família. Discórdia, todo espírito de confusão, toda falta de amor, toda falta de paz, cobre o meu lar com a proteção divina. Que tudo aquilo que é influência negativa não tenha mais nenhum poder sobre mim e não tenha mais nenhum poder sobre a minha família. protege, cuida, conduz a minha família por um caminho abençoado. Coloca teus anjos sobre nós. São Miguel, defende-nos no combate. Amém. meu protetor com espada na mão enviado do Senhor o mal fugirá o meu protetor comandante dos anjos enviado do Senhor nada temerei o mal enfrentarei o mal enfrentarei pois seguro estou com meu guardião guardião do paraíso poderoso protetor príncipe dos anjos nosso guia e defensor São Miguel livrai-nos do mal guardião do paraíso poderoso protetor príncipe dos anjos nosso guia e defensor São Miguel livrai-nos do mal São Miguel São Miguel Arcanjo defende-nos no combate São Miguel Arcanjo defende-nos no combate São Miguel livrai-nos do mal São Miguel Arcanjo defende-nos no combate São Miguel Arcanjo defende-nos no combate São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate São Miguel, livrai-nos do mal Peço oração pelo meu neto. Eu estou passando por uma luta muito grande. Ele tem 17 anos e está muito rebelde. Ele não quer trabalhar e ainda desistiu dos estudos. Eu sempre cuidei dele e agora ele não tem mais respeito por mim. Sai à noite e não diz para onde vai. Eu não durmo direito esperando ele chegar. Graças a Deus eu ainda tenho muita fé. Sempre estou rezando com o programa. Obrigada pelas palavras e pela companhia. Abraços, Maria das Dores. Ô Maria das Dores, nós vamos colocar... Deixa eu colocar agora o seu neto em oração. É neto, né? Sabe por quê? Eu fui ouvindo e me veio muito ao coração. Tem alguma coisinha dentro dele que não está legal, sabe? Não está bem resolvido. Não sei se é uma carência, se é uma fase que ele está vivendo com os 17 anos, querendo ser dono do mundo. Mas que não leve muito tempo para ele acordar, para ele abrir os olhos. Para ele entender que essa vida que ele está levando não vai levar a absolutamente nada. Sem trabalho, sem estudo. Saindo à noite, sem dizer para onde vai. Não, isso não está bom. E eu sei que você se sente até frágil, né? Diante de uma situação dessa. Como é que você vai reagir? Que palavra você vai ter? Que força você vai ter? Tem que ser mesmo uma mulher de oração e na oração que eu vou pedir. Nossa Senhora, eu vou pedir nesse momento pela Maria das Dores. O meu coração sentiu um grande desejo de rezar por ela. Eu sei que ela sofre, porque não é isso que ela desejou para o neto dela. Esse neto que ela tanto ama. Por isso eu venho pedir, mãe. Cuida dessa situação. Cuida dessa vovó. Dá juízo a esse neto. Se ele estiver caminhando por um caminho de influências ruins, das amizades. Que ele tenha forças para se afastar. Pelo neto da Maria das Dores. Ave Maria. Cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Por nós, pecadores. Junto a Deus, Pai, e livrai-nos do mal e das dores. Que todo homem caminhe, tocado pela fé. Crendo na graça divina, esteja com este velho. A abençoar em nossas casas, as águas, as matas, o pão nosso. Eu quero agradecer 421 ligações. Gente, numa madrugada de sexta para sábado, tem uma multidão nos acompanhando. Eu só quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Eu, quando comecei o programa, eu disse assim, eu não consigo levar adiante. E é verdade, sozinho eu não consigo levar adiante. Fazer televisão é um negócio muito caro. Muito caro. Pela infraestrutura que precisa, né? Pela tecnologia que precisa. Todos os equipamentos. É um negócio só para você ter uma ideia. Mostra um pouquinho, assim, o que tem de câmeras aqui. Só para você ter uma noção do que significa a parte da estrutura desse nosso projeto. Nós temos várias câmeras, todas importadas. E veja que essas câmeras, elas significam tecnologia mesmo, né? E investimento. Então, é preciso de uma infraestrutura gigantesca. Sem contar que tem um satélite agora trabalhando para nós. Esse satélite está jogando essa imagem para o Brasil inteiro, para todos os cantos desse nosso país. E você imagina o que significa de investimento. Tudo para quê? Para evangelizar. Para levar o amor de Deus mesmo. Eu não tenho outro interesse nenhum aqui. Só esse. Já trabalhei ao longo do dia. Já ganhei o pão suado como trabalhador. Mas na madrugada, eu venho sem nenhum interesse a não ser o seu bem. A não ser ser companhia para você. É só isso que eu quero. Mais nada. E eu venho como benfeitor dessa obra. E eu estendo as mãos e não é nada para mim. Nada. E nem pode ser. Mas nessa madrugada, eu vou dar de presente essa imagem. É uma imagem muito linda dessa devoção que eu tenho sentido cada vez mais no coração o desejo de ter essa devoção. Porque eu tenho visto o poder dessa devoção. São Miguel Arcanjo. Se você nesse momento sente no coração que gostaria de ter essa imagem, eu vou dar mais 12, 15 minutos, né? Você vai ter um pouquinho mais até. Uns 20 minutos. Para você poder ligar, entrar em contato com a gente. Porque eu vou fazer o sorteio. Chegaram papeizinhos aí? Isso. Eu vou misturar aqui, gente. Porque são aqueles que desde o início desse mês estão nos ajudando a manter esse projeto. Meu bom irmão está aqui, ó, trazendo. Então eu misturo, né? Esses que estão chegando agora com os que já estavam. E daqui a pouco eu vou fazer o sorteio. Eu vou dizer para você uma coisa. Quando vai ter o sorteio aqui, eu fico pedindo que seja escolhido aquele que mais estiver precisando. De um sinal de proteção. Sinal de proteção dos anjos. Zero operadora 11, 4200, 8080. Nós estamos com 470 pessoas. Nosso pessoal está trabalhando lá em cima. E o pessoal também, assim, é muito carinhoso no atender você. Você pode ter certeza. Você vai tirar suas dúvidas. Você vai ajudar com aquilo que você puder. Aquilo que você puder. Nossa gratidão é gigantesca em relação a você. Muito obrigado. Porque se não fosse a sua ajuda, se não fosse a sua mão estendida, a gente não conseguiria levar adiante essa missão. A gente precisa de você. Agora, se você quiser, nós temos também uma agenda. Essa agenda, ela tem um detalhe especial. É a agenda de 2020. Essa agenda, a parte interna dela, ela tem todos os dias um pequeno trecho da palavra de Deus. E depois vem uma reflexão logo abaixo. E todos os dias você pode refletir. Refletir, sabe? Você pode pensar, refletir, escrever ao lado. Como é que é isso? Olha eu aí, estou fazendo uma dedicatória em cada agenda. Em cada agenda. Agora, veja só. Se você quiser uma agenda como essa, eu vou autografar para você nesses próximos dias. Porque são os últimos dias da gente oferecer a agenda. Se você quiser um pensamento como esse. Talcides, eu gostaria de ter uma agenda que você escrevesse. Eu vou escrever para você, tá bom? Então, se você pode, é uma forma que você tem de nos ajudar também. Trocando de assunto, deixa eu falar de outra coisa. A solidão sempre tem dois lados. Um lado triste, né? Que é o lado nostálgico. E o outro lado que é profundo. O outro lado que é vital. Como é que é isso? Você já fez a experiência, por exemplo, de depois de um dia cheio de trabalho, chegar em casa e falar... Ufa, que paz! Como é bom estar na casa da gente. Como é bom estar sozinho. Você ama os seus filhos. Eles são maravilhosos. Mas, também não precisa, assim, ficar de consciência pesada. Quando eles estão lá na casa da vovó, e você entra na sua casa e está sozinha, você fala... Ai, Jesus, como é gostoso também isso. Porque qualquer ser humano, por mais amor que tenha aos filhos, aos netos, tem algum momento que a gente precisa estar quietinho. Que a gente precisa estar com a gente mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa. Depois de tanta agitação, tanta agitação, depois de tanta conversa jogada fora, de tanto barulho pelas ruas, a gente sente necessidade de colocar o coração em paz. É aquele momento de preciso dar um tempo. E esse tempo você merece. Então, nós estamos só começando esse sábado. Tem o domingo. Eu queria que você aproveitasse um pouquinho o seu fim de semana. É seu direito ficar um pouquinho em silêncio. É seu direito. Isso vai te fazer bem. Para encontrar você mesmo. Para ouvir um pouquinho mais o que é que esse coração está me dizendo. É possível encontrar a si mesmo. É possível fazer esse silêncio, sabe? De mergulho interior mesmo. De profundidade. Agora, eu estou falando o lado bom da solidão e do silêncio que você vai aproveitar esse sábado e domingo para encontrar um tempinho para você. Ah, dá vocês aqui em casa e nem dá para pensar nisso. Vai numa igreja aí pertinho da sua casa e entra lá. Fica quietinho. Fica como eu fico assim, às vezes ali nos últimos bancos ali. Quietinho. É bom demais. Agora, existe um outro lado da solidão. Que é aquela solidão que machuca, que fere. Aquela solidão que dói. Aquela solidão que a gente não gosta de sentir. A minha produção preparou um VT dizendo exatamente a solidão que muitas vezes fere, machuca. Vai lá. Cada vez mais pessoas passam muito tempo sozinhas e isso está causando impacto no comportamento delas. Pesquisas mostram que esse é um fenômeno cultural que está crescendo no mundo todo. Um estudo realizou testes com 700 pessoas e mostrou que quem passa muito tempo sozinho se sente negligenciado por seus amigos e família. Esse sentimento faz com que a pessoa se sinta mal e pense que só pode confiar em si mesma, levando a um comportamento cada vez mais egocêntrico e egoísta. É, isso dificulta a capacidade dessas pessoas de participarem de atividades sociais e aumenta as chances delas serem rejeitadas. Quando se sentem sozinhos, esses indivíduos deixam de confiar nos outros, aumentando ainda mais o seu nível de desconfiança em relação ao mundo. Para reverter essa situação, é preciso conscientizar as pessoas solitárias que elas devem participar de atividades sociais com amigos e família. Mesmo que tenha certa dificuldade no início, persista sempre. Afinal, o ser humano é mais feliz quando vive e se relaciona com o outro. Pelas ruas da cidade, pessoas andam, não vão e vêm. Não venham cair da tarde, vão nos seus passos como reféns de uma vida sem saída, vida sem vida, mal ou bem. Pelos bancos desses parques, ninguém se toca sem perceber. Que onde o sol se esconde, o horizonte tenta dizer Que há sempre um novo dia, a cada dia, em cada ser Não é preciso uma verdade nova, uma aventura Pra encontrar nas luzes que se acendem um brilho eterno E dar as mãos e dar de si além do próprio gesto E descobrir feliz que o amor esconde outro universo Pelos becos, pelos bares, pelos lugares que ninguém vê Há sempre alguém querendo uma esperança sobreviver Cada rosto é um espelho de um desejo Talvez quem sabe Talvez quem sabe por esta cidade Passe um anjo E por encanto abra suas asas Sobre os homens E dê vontade de se dar aos outros Sem medida A qualidade de poder viver Vida 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 Meu nome é Eunice, eu sou caçula de sete irmãos e casei com um médico. Por isso minha condição financeira é um pouco melhor que a dos meus irmãos e acabo tendo que resolver todos os problemas da família. Uma de minhas irmãs trabalha conosco no consultório do meu marido. Ela nunca havia trabalhado e aos 44 anos vivia em grande dificuldade com o marido analfabeto e alcoólatra. Eu lhe dei o emprego, ensinei tudo, porém essa irmã se desentendeu com outra e eu fiquei ao lado da outra. Depois disso minha irmã que trabalhava comigo rogou-me uma praga. Ela é minha madrinha também e agora tudo dá errado comigo e meu marido. Eu descobri depois que ela também nos prejudicou no consultório, marcando quem ela queria, recusando pacientes. O nosso consultório agora vai mal, precisei trancar minha faculdade de direito. Não conseguimos vender os lotes de terreno que herdamos dos meus pais e meu marido não me vê mais como esposa. Reza por nós. Eu disse, Eunice, eu sei que essa situação toda aí que você está vivendo está dando um desgaste muito grande. E muitas vezes a gente vai se deixando levar por esses pensamentos negativos. E esses pensamentos negativos na nossa cabeça, eles acabam atraindo mesmo as coisas. Não tem nada a ver com uma pessoa que rogou praga. Ninguém tem o poder de rogar praga sobre nós. Ninguém. Pode ter certeza, quando você pede a proteção dos anjos, os anjos vêm. Sim, porque o próprio Deus, o próprio Deus, quando estava naquele momento chorando lágrimas e suando sangue, um pouquinho antes da sua crucifixão, de estar de braços abertos na cruz, diz a palavra de Deus que os anjos vieram socorrer o Filho de Deus. Vieram estar ao lado, fazer companhia pra Ele. Você entendeu? Se até o Filho de Deus precisou da presença dos anjos ao lado pra confortar o coração, a única coisa que você precisa é essa presença de Deus, a presença dos anjos ao seu lado. E é por isso que eu quero pedir, São Miguel Arcanjo, poderoso protetor, Coloca os teus anjos sobre nós, sobre essa minha irmã na fé, sobre o seu esposo. Eu peço que haja, a partir de hoje, um clima de serenidade e de paz. Poderoso São Miguel, vem socorro, protege. Poderoso São Miguel, defende-nos com teus anjos. Amém. Estende tuas mãos, tu és o meu refúgio, nas minhas opressões, Senhor. Confia em vós, a velha e tua face para nós. Levanta-te, e põe teu escudo sobre nós. Manda Deus a Deus E esse programa é assim, né? Nós vamos rezando uns pelos outros A alegria de um, o sofrimento do outro E nós vamos como família mesmo Estendendo as mãos e nos ajudando mutuamente Deixa eu falar agora com a Júlia A Júlia aqui de São Paulo Júlia, bom dia Bom dia Mas, peraí Júlia, de onde você está falando? Oi De onde você está falando? São Paulo De São Paulo? É que você tem voz de criança Que idade você tem? Oito Oito anos? E uma criança de oito anos Ô Júlia Você está acordada até agora Mas você acompanha de vez em quando o programa, é isso? Você me acompanha aqui na Rede Vida? Ou foi só hoje? Só hoje que você ligou a TV? Ah, meu Deus do céu Ô Júlia Oi Você gosta então do programa? Gosto Muito obrigado, Júlia E você reza junto comigo também? Você reza junto comigo? E por que você quis falar comigo? O que você quer dizer para mim? O que você quer? Ô Júlia Oi Por que você ligou para mim? O que você quer falar para mim? Não sei Eu posso te dar um presente? Aham Pode? Então nós vamos fazer o seguinte Vem cá, ó Eu vou ver se eu tenho Ah, eu tenho Eu tenho um presente aqui E eu quero que você ganhe esse presente aqui, ó É Pula, pula, isso? Eu tenho um pula, pula aqui, ó É uma massinha E eu tenho também um terço Para você dar para a sua mamãe Como é o nome da sua mamãe? Pula Como é o nome da sua mamãe? Telma Selma Dona Selma Então nós vamos fazer o seguinte, ó Júlia Você ligou para mim Eu estou super feliz que você ligou para mim Então nós vamos fazer o seguinte Esse presente aqui, ó Vai chegar na sua casa E esse terço aqui vai chegar para a sua mamãe Com o símbolo do nosso projeto Juntos pela Vida Agora eu vou fazer o seguinte Nós vamos rezar uma ave maria juntos Só que antes eu vou tirar uma mensagem para a sua mamãe Vamos dar uma olhadinha aqui Me veio ao coração que era o envelope número 1 Então vamos ver o que é que tem aqui no envelope número 1 Para você contar para a sua mãe E aí nós vamos rezar juntos uma ave maria E nós vamos botar o Brasil inteiro rezando com a Júlia Que tem 8 anos, é aqui de São Paulo E nos acompanha nas madrugadas Diz que ama o programa Então peraí Ó Para a sua mamãe O pensamento que eu tirei é assim, ó Não tenha medo Entregue o seu futuro E o futuro da sua família Nas mãos de Deus Espera no Senhor Ele vai agir Ele vai conduzir A sua vida Olha que pensamento lindo A Selma está me acompanhando nesse momento A Júlia está me acompanhando nesse momento E ó Espera no Senhor Tem até uma música que fala isso Espera no Senhor Entrega o teu futuro e a tua família A Ele E o futuro da sua família também Espera nele Ele vai agir Que lindo isso Reza um Pai Nosso Você sabe rezar o Pai Nosso, Júlia? Então nós vamos rezar juntos Pai Nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje O nosso pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Não deixeis Cair em tentação Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Amém E vamos pedir a Nossa Senhora agora, Júlia Que Nossa Senhora abençoe a sua mamãe Você ouviu a mensagem aí, né, Selma? Essa mensagem diz Não precisa se preocupar Entrega o teu futuro a Ele Ele cuida de tudo Que Nossa Senhora interceda por você Pela sua família E por essa riqueza que você tem aí na sua casa A Júlia Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Amém Bom dia Bom dia É a Selma? Isso, sou a Selma, meu filho Selma, que privilégio você ter uma filha de oito anos Que liga pra gente Que quer falar com a gente Que nos acompanha aqui na madrugada Você tem um tesouro aí na sua casa Você sabe disso, né? Então, meus filhos, é uma alegria imensa Falar com vocês Em janeiro de 2019 É um dia de muita pressão Uma madrugada Foi quando eu descobri o seu programa Porque a Júlia, na verdade Ela tem a sisma E nesse dia Ela estava muito agitada Ela estava sentindo muito difícil E lá pra cá A gente assistiu o seu programa todos os dias Pela manhã, tarde e noite E ela É a filha mais linda Ela faz, ela me faz Dá pra irmã Um pouquinho de medo De ansiedade Ela fala Mãe, posso rezar pra Maria Passar na frente E ela sabe Fazer o seu pai novo Pra ver a Maria E quando eu termino o programa Ela pergunta Mãe, cadê o teu filho? E é assim É incrível É emocionante É uma coisa mais linda E ela queria cantar uma música Ela pode? Claro que pode Cadê a Júlia? Júlia, canta a música pra nós Que é a hora que a Júlia Acabar de cantar a música Ó A gente vai pra Novena Maria Passa na frente Colocando o Brasil inteiro Rezando pela Júlia Canta, Júlia Canta, Júlia Eu me concentro a ti Mãe de Deus Em minha alma Que linda E essa música que eu quero nesse momento Junto com essa voz linda Que eu sou da imaculada Olha isso Olha lá Que lindo Deus te abençoe, Júlia Deus te abençoe, filha Obrigado pelo seu carinho Sua benção Tem uma advogada Só quem já foi órfão Sabe o valor Do amor de mãe Só quem já foi órfão Sabe o valor Do colo de mãe Eu me consabro a ti Mãe de Deus Em minha Eu me consabro a ti Mestra e Maria Passa a frente Com o poder do teu filho Jesus Passa a frente da vida da Júlia Eu sou da imaculada Da vida dessa família Passa a frente Com o teu poder Junto ao teu filho Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pai por nós pecadores Agora E na hora de nossa morte Amém Alguém vai rezar comigo Se esse alguém tiver acordado Se esse alguém tiver acordado Acordada né Zaira Zaira Dias Zaira Se você tiver acordadinho agora Minha produção vai ligar pra você E você vai rezar E você vai rezar Colocar suas intenções Aquilo que você mais precisa Maria Passa a frente Passa a frente E vai acalmando Mãe Serenando Aquele coração Que agora está Aflito Agitado Que toda mágoa Seja perdoada Que toda dificuldade Seja enfrentada Com coragem Que toda tristeza Seja transformada Em alegria E paz Uma madrugada Abençoada Onde colocamos Nossos irmãos Irmãs No colo de Nossa Senhora Trazendo O Clóvis de Souza Sua família Zaira Dias A Sônia Galiardi Joyce Joyce Dark O João Bosco Ferreira Lindaura Pereira Eliane Gomes Wagner Vanderlei Sidmar Aparecido Denise Correia Maria Aparecida Da Rocha Márcia Silene Marli Aparecida De Oliveira Grace Riant Marinette Maia Emili Vargas Marlene Amélia Regiane Leandro Oswaldo Oliveira Aparecida Silvia Maria Aparecida Maria Aparecida Maria Heloísa dos Santos José Tibúrcio José Tibúrcio Quero nesse momento trazer O Nilton Tomás Renata Zanardo Marlene Zanardo Gerba Rosas Gerba Rosas Luiz Hermano Otília Silveira José Francisco João Batista João Batista Janete de Carvalho Maria Lourdes Lúcia Maria Nolasco Luzia Messias Rony Estadeu Luzia Maria Maria Madalena Nós vamos pedindo Bençãos Graças a Nossa Senhora E eu vou Dar mais alguns minutinhos Porque talvez Mais uma lista ainda Deverá chegar Eu quero nesse momento Colocar Todos aqueles que Rezaram comigo Estão rezando comigo E a Zaira Está comigo na linha Zaira bom dia Bom dia Zaira bom dia Bom dia Zaira Bom dia De onde você está falando Meu anjo Bom dia Zaira Me fala então Me fala qual é a intenção O pedido Que está aí no seu coração E que você quer Que o Brasil inteiro reze Pela saúde De meu marido E pela minha saúde Também Como é o nome Nós estamos passando Por um momento Difícil de saúde Como é o nome Do seu marido Então nós vamos pedir Pelo José dos Anjos Nós vamos pedir Nesse momento Para Zaira Dias De Oliveira Santos Zaira Brasil inteiro Está rezando comigo Com você Estenda A sua mão Agora na direção Da minha E a gente Juntos Vai Vai pedir Que se forme Nesse momento Uma grande corrente De oração Pela sua saúde Pela saúde Pela saúde do José Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte O Brasil inteiro Se une Em oração Pelas A ira Pelas suas necessidades Eu vou pedir Nesse momento Brasil Mais uma vez Por algum motivo A Zaira Foi sorteada Para que a gente Rezasse por ela Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Eu quero trazer Nesse momento Juntamente com A Zaira A Maria Madalena de Oliveira Ieda Lúcia Silvano Luiz Maria Albina Denise Correia Geraldo Ferreira Nair da Silva Eliana dos Santos Maria da Paz Luiz Carlos Trindade Maria Rita Peixoto Edna Barreto Penha Maria Antônio de Moraes Odete Laura Odete Laura E Holanda Calistron Quero trazer Nesse momento A Maria Eloísa dos Santos A Vera Lúcia da Silva Ademar Bento da Silva Ademar Bento da Silva Luzia Benícia José Vicente Zília Maria Caetano Alcione de Lima Maria Nair Laércio da Silva Eu quero nesse momento Trazer Jadiel Menezes Rosiane Ferreira Pereira Rosiane Pereira Júlio Joaquim Maria Antônia Liza Hilário Silva Vânia Camargo Estevino Rodrigues Neides Silva Suzy Bissoli Maria Aparecida Pereira Manuel Gilberto Costa Teresinha Estefani Nair Cassiana Edna Aparecida Lara Valdete Eliane Oliveira Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Nossa Senhora Mãe de todas as graças Rogai por nós Nossa Senhora de Fátima Rogai por nós Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós Assim seja Preciso aprender A caminhar Contigo Ensina-me a guardar O que ouço em meu coração Me silenciar Me silenciar Mãe Ensina-me a ficar aos pés Do teu filho Mesmo na dor Mesmo no peso Da cruz Ensina-me a olhar Nos olhos de Jesus Hoje eu preciso Do teu colo de mãe Do teu amor de mãe Do teu carinho Da tua intercessão Preciso descansar Em teu colo Onde eu encontro Onde eu encontro Efusão Hoje eu preciso Do teu colo de mãe Do teu amor de mãe Do teu carinho Da tua intercessão Preciso descansar Em teu colo Onde eu encontro Efusão E ainda nesse clima de oração Que eu digo pra Lucilene Eu sei da sua depressão E tô rezando por você E você foi colocando O nome dos seus familiares O Iago Rafael Malena Sidney Que Maria cuide Da Alcides Eu gostaria que você Fizesse uma oração Pro meu avô Ele está na UTI Vai dar tudo certo Da Alcides Guilherme Albino Lá de Laguna Santa Catarina Guilherme Vai dar tudo certo E o Brasil inteiro Nesse momento Vai rezar pelo seu avô Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Merce a bom fim Eu sei que você Eu sei que você está pedindo Na hora de nossa morte Amém Eu vou fazer nesse momento O sorteio Da imagem De São Miguel Arcanjo Vou misturar aqui Essa imagem é muito linda Gente É de uma delicadeza Muito grande E eu queria muito Tira um pouquinho O número Aí do telefone Isso Olha a imagem Que coisa mais linda Linda né Vamos fazer assim Essa imagem Ela é muito linda Muito linda Bençãos Graças dos céus Pedindo mesmo A Nossa Senhora A proteção De São Miguel Arcanjo Proteção dos anjos São Miguel Arcanjo Intercede por nós Coloca os anjos A frente E que os anjos Nesse momento Escolham O nome Daquele Que vai receber Nos próximos dias Essa imagem linda Vamos ver Quem é que vai Receber de presente É o sorteio E eu estou pedindo mesmo Que venham os anjos E agora eu vou Retirar Um papelzinho Vamos ver Aqui Pronto Já encontrei Um papelzinho Este papelzinho aqui Vem cá Quem vai ganhar É Sueli Lunardi Sueli Muito obrigado Viu Por ter nos ajudado A levar Esse Programa Adiante Muito obrigado Que Deus Recompense Todo o seu carinho Com a gente Tá Essa imagem É sua Vai chegar Nos próximos dias Eu peço Só que você Faça nesse momento A sua oração Da noite Agradecendo Tudo aquilo Que você viveu As coisas Boas Ao longo Desse dia Pedindo Bençãos e graças Para a sua família Ao longo Deste sábado Deste domingo Deste fim de semana Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Eu peço Nesse momento Senhor Que este fim de semana Não seja um fim de semana De discussão De briga De desentendimento De raiva De ódio De gritaria Mas que seja um fim de semana De muita paz De abraço Fraterno De ajuda Mútua De amor Verdadeiro De perdão De reconciliação De recomeço É dessa forma É dessa forma Que eu peço Senhor Que o meu coração Se prepare Para o Natal Que o coração Daquele que agora Reza comigo Esteja preparado Também para este Natal Que o menino Jesus Nasça Nos nossos corações Nas nossas casas E transforme Os nossos lares E transforme As nossas vidas Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Fique na paz Eu te espero Segunda-feira 11h15 da manhã 4h15 da tarde Aqui pela Rede Vida E segunda-feira A meia-noite Três momentos E eu vou esperar você Tchau Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como uma Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar O amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Que alegria Padre Marcelo Rossi O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair O inimigo que te derrubar O inimigo pode até cair O inimigo pode até cair